Com o final do ano, diversas peças de teatro saem de cartazes em São Paulo. É a última chance, portanto, de se descobrir verdadeiras pérolas. É o caso, por exemplo, de tribos em que Antônio Fagundes e seu filho Bruno fazem parte de uma família desconjuntada em que predomina um garoto surdo. O texto é muito apurado e as interpretações são precisas. Outro destaque é cais ou da indiferença das embarcações, sensível retrato de uma geração, peça de Kiko Marques, que ganhou merecidamente vários prêmios. E para quem gosta de monólogos, a grande pedida é Eu não dava para aquilo, uma peça interpretada e escrita por Cássio Escapim, que na verdade é uma homenagem a uma grande atriz e diretora, Miriam Muniz.